Eu não podia correr mais de 50 quilômetros por dia Um super desafio que vai ser comentado agora aqui no Brasil Esporte Show, lembrando que foi um desafio para os solidários Tudo isso em prol das crianças do grave Pessoa, eu tô vendo ali na lava de trás pra completar 20 dias, esse tempo é energia, é energia da galera O Brasil é essa faca, ele merece muito, muito mesmo É um grande atleta brasileiro que nos oferece um primeiro desafio Aqui no Brasil, Esporte Show, é um desafio para os solidários O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil E a energia da sua galera, é energia A energia da sua galera A energia da sua galera, é uma grande atleta brasileira Carlinhos e caras Reclamando o Brasil, passos corredores 9,18 mil quilômetros vencidos Corrindo a toda do Brasil Corrindo a toda do Brasil E a energia da sua galera, é uma grande atleta brasileira Ele merece, viu? Ele merece tudo Muito maluco, muito respeito Energia da nossa senhora brasileira Estamos precisando prestigiar os nossos terroros Os antigos brasileiros Eu queria que o deputado subia aqui em palco Esse é o deputado de sessão O deputado de sessão, o deputado de sessão O deputado de sessão, o deputado de sessão O deputado de sessão O deputado de sessão O deputado de sessão Eu também com o deputado de sessão